Há alguns momentos na nossa vida em que a gente chama ponto de não retorno. Aqueles momentos onde simplesmente não tem mais volta. Onde geralmente você chega e fala assim, agora a sorte está lançada. Daqui não dá para mais voltar. Se eu tomar essa decisão, tudo muda. Momentos em que se torna impossível retornar àquela situação inicial, àquela situação em que queríamos voltar. Na astronomia, existe uma coisa muito parecida com esse ponto de não retorno. Existe um fenômeno astrofísico chamado de buraco negro. Se você já viu algum filme, alguma série, algum documentário, ou tem curiosidade em saber sobre isso, talvez você já tenha escutado alguma coisa parecida. Existe um ponto no buraco negro onde é um ponto de não retorno, inclusive para a luz. Onde as partículas, a massa e qualquer coisa que passa ali simplesmente não conseguem mais voltar. Na astronomia, isso é chamado de horizonte de eventos. E se você já viu alguma foto aí na internet, ou então alguma criação de alguém desenhando um buraco negro, seja num filme, seja num designer fazendo essa imagem, você vai perceber que aquela famosa imagem do buraco negro tem lá um buraco, todo preto, circundado por uma linha luminosa. Esse é o horizonte de eventos. Essa linha luminosa é onde a gravidade está tão alta, tão intensa, puxa tudo, todas as partículas de massa, inclusive todas as partículas de radiação e a luz. Por isso que quando você vê o buraco negro, você vê a ausência de luz. Porque tudo que cruza o horizonte de eventos, esse ponto de não retorno, simplesmente não consegue voltar. Buraco negro é uma forma da gente entender um pouco como a vida de Davi está nesse momento. Esse ponto de não retorno, é esse momento onde essa iminência de situação, das decisões tomadas, simplesmente vão fazer impossível voltar àquela vida anterior que Davi tinha. A vida de prestígio, a vida de fama, a vida inclusive como um simples pastor de ovelhas. Deus mexe tanto com a vida de Davi, que agora ele o coloca numa encruzilhada. E talvez eu e você muitas vezes passamos por pontos semelhantes, por situações muito parecidas, aonde Deus nos coloca em momentos de não retorno. E Deus prepara a gente para essas tomadas de decisão. E Deus prepara cada um de nós para passar por sofrimentos, por angústias, por provações, inclusive através da dor, inclusive através de grande sofrimento. C.S. Lewis vai dizer que a dor é como se fosse um megafone de Deus, que enquanto Deus sussurra nos nossos ouvidos com o prazer dessa vida, com as alegrias, com as coisas boas, no sofrimento Deus grita conosco. Deus usa as aflições e os desertos para nos despertar de nossa surdez.